Obrigado, galera, no meu divino Apolim! Obrigado! Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo O homem quando leva fora da mulher Fica desnorteado, morrer logo ele quer A mulher que eu amo, hoje me deu fora Eu decidi morrer, só não vai ser agora Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo O homem quando perde o amor da sua vida Tô pensa em morrer, pete a cara na bebida A mulher que eu amo, pagou o meu coração Eu decidi morrer, mas não é hoje não Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo O homem quando fica sem amor e sem carinho Tô pensa em morrer, pete a cara na bebida Eu quero ficar sozinho A mulher que eu amo, hoje está me deixando Eu decidi morrer, mas só Deus sabe quando Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo O homem quando fica sem amor e sem carinho Tô pensa em morrer, pete a cara na bebida A mulher que eu amo, hoje está me deixando Eu decidi morrer, mas só Deus sabe quando Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo O outro ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Obrigado.